Lembra daquele garoto Que sentou do teu lado Te ofereceu no recreio Usando lixo amassado Lembra daquele rapaz Que você nem dava bola Que escrevia eu tinha ano Nas paredes da escola Aquele cara que te deu um guarda-chuva Quando a tempestade te pegou na rua Aquelas flores que deixavam no portão Que sempre tinha assinado no cartão Romântico Anônimo Romântico Anônimo Lembra daquele garoto Que sentou do teu lado Te ofereceu no recreio Usando lixo amassado Lembra daquele rapaz Que você nem dava bola Que escrevia eu tinha ano Nas paredes da escola Aquele cara que te deu um guarda-chuva Quando a tempestade te pegou na rua E aquelas flores que deixavam no portão Sempre tinha assinado no cartão Romântico Romântico Anônimo Romântico Anônimo Romântico 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 Sky love do vovó Ouvi você falar de outros amores Eu vi no mundo então ponteiras cores Quando depois perei a frase certa Pra te mostrar que eu era Romântico Anônimo Romântico Anônimo Eu sou Romântico Eu sou Eu sou Eu sou Mais uma apaixonada, bora balançar Ah, quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa, mais aumenta a graça por você Ah, sai sem eu dizer Tem mais do que eu te mostro e não escondo o quanto eu gosto de você Eeeh, 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 eeeh O coração dispara, tropeça quase para Me encaixe no teu cheiro, calma e me deixe ver Eu amei, eeeh, eeeh, eeeh Eu amei, eeeh, 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 eeeh Ah, quase ninguém vê Quanto mais aumenta a graça, mais o tempo passa em ti E sai sem eu dizer Por você O coração dispara, propessa quase para Me cachiga o teu cheiro, já não me deixe ver Bora balançar O coração dispara, tropeça quase para Me passo no teu beijo e abraço o seu desejo A mão não para, calma, encosta lá na alma O corpo vai sem medo, descasca meu segredo Da boca sai, não para, é o coração que fala O laço é certeiro, metades por inteiro Não vou voltar tão cedo, mas vou voltar porque eu amei Eu amei, eu amei, eu amei, eu amei, eu amei te ver Eu amei, eu amei, eu amei, eu amei, eu amei te ver Fora Barça! Seu polícia que eu separei recentemente De paixão eu tô doente Será que o senhor me der? Os vizinhos tão reclamando do volume do bebê um som Mas enquanto ela não volta Eu vou continuar me afogando pro alto Forçando o carro no talo Manda a bunda que eu vou pagar Mas enquanto ela não volta Sofrimento é má Coração é em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou E a galera no forró Seu polícia que eu separei recentemente De paixão eu tô doente Será que o senhor me der? Os vizinhos tão reclamando do volume do bebê um som E mais enquanto ela não volta E mais enquanto ela não volta Eu vou continuar me afogando pro alto Forçando o carro no talo Manda a bunda que eu vou pagar Mas enquanto ela não volta Coração é em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou E na ni na ni na ni na E escalão Essa é a dos calhóis Bora balançar Você tem todos os encantos de uma fada Tem o sorriso perfeito, os olhos castanhos A primeira vez que eu te vi Coração bateu forte dentro de mim Fiquei parado no tempo, prestador naquele beijo Fiquei feliz em saber que você gosta de mim Principalmente é nosso quarto, no sofá da sala E tenho coisas boas pra te falar Você tem que escutar Hoje escolhi o dia pra te elogiar E tenho coisas boas pra te falar Você tem que escutar O dia amanhece, amor do sol, o calor do teu corpo Eu fico te olhando, te acariciando, tocando o teu rosto E tudo aquilo que eu te dizer São coisas da vida Quero expressar o que sinto, o que vejo É você querido É você querida É você querida Você tem todos os encantos de uma fada Você tem todos os encantos de uma fada É você querido A primeira vez que eu te vi Coração bateu forte dentro de mim Fiquei parado no tempo, prestador naquele beijo E você me deu Fiquei feliz em saber que você gosta de mim Principalmente é nosso quarto no sofá da sala Hoje escolhi o dia pra te elogiar E tenho coisas boas pra te falar Você tem que escutar Hoje escolhi o dia pra te elogiar E tenho coisas boas pra te falar E quando o dia amanhece Sinto o calor do teu corpo Eu fico te olhando, te acariciando Tocando o teu rosto E tudo aquilo que eu te dizer São coisas da vida Quero expressar o que sinto, o que vejo É você querida É você querida Continue assim Rotei os cabelos lindos Continue assim Desse empeito e fio de Continue assim Com esse amor profundo Continue assim É da mulher, é da vida, é do mundo E continue assim Continue assim Continue assim Come esse amor profundo Continue assim É da mulher, é da vida, é do mundo E continue assim É da mulher, é da vida, é do mundo Me dá, me dá, me dá Me vem, me dá Escai nove do forró Escai nove do forró Bora balançar Pouco dizer Que é você A minha outra metade Pouco dizer Que daria a vida O meu destino Algo mais Já não alcanço as palavras não Pra explicar o que eu sinto Tudo que você está causando em mim Eu até no frio Eu sinto teu calor E tudo é doce Quando tá em sua voz E se bem de você Vou te provar E te fazer sentir E cada dia eu volto a te escolher Porque me dá Seu amor sem medida Vou dividir a minha única vida Com você Pouco dizer Que é você A minha outra metade Pouco dizer Que daria a vida O meu destino Algo mais Já não alcanço as palavras não Pra explicar o que eu sinto E tudo que você está causando em mim E até no frio Eu sinto teu calor E tudo é doce Quando tá em sua voz E se bem de você Vou te provar E te fazer sentir E cada dia eu volto a te escolher Porque me dá Seu amor sem medida Vou dividir a minha única vida Com você Com você Com você Com você Eu tchau, revisione a sua voz E se vai com você Eita festa bomba, chega pra gravar Tiago Dá um abração no coitão Tiago, coitão Eita por favor Um, dois, três, quatro, o copo já ri E tudo de uma vez pra acabar Eu quero ver essa mágoa não vazar Eu quero ver a tristeza no fundo do copo se afogar Mas pode ficar sossegado tudo que eu tô bebendo Eu tô pagando, tô caindo, jovem, lendo, maciando Tô sofrendo, mas tá passando Mas pode ficar sossegado Eu não sou daquele tipo inconveniente A minha história é comum, como de tanta gente Até ontem chorei de saudade Quantas doidas, quantas garrafas preciso beber Pra tirar do meu peito essa mágoa pra te esquecer Um, dois, três, quatro, o copo já virei E tudo de uma vez pra acabar Eu quero ver essa mágoa não vazar Eu quero ver a tristeza no fundo do copo se afogar Mas pode ficar sossegado tudo que eu tô bebendo Eu tô pagando, tô caindo, jovem, lendo, maciando Tô sofrendo, mas tá passando Mas pode ficar sossegado Eu não sou daquele tipo inconveniente A minha história é comum, como de tanta gente Até ontem chorei de saudade Quantas doidas, quantas garrafas preciso beber Pra tirar do meu peito essa mágoa pra te esquecer Mas pode ficar sossegado Tudo que eu tô bebendo, tudo que eu tô bebendo Eu tô pagando, tô caindo, jovem, lendo, maciando Tô sofrendo, mas tá passando Mas pode ficar sossegado E combina em frente A minha história é comum, como de tanta gente Até ontem chorei de saudade Quantas doidas, quantas garrafas preciso Pra tirar do meu peito essa mágoa pra te beber Uou, 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 uou Uou, 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 uou Sky 9 do Fahó Bora balançar Quem tá apaixonado aí? Vamos para o Cuxi Na hora que você deixou de lado aquele meu abraço E a relação foi pro espaço Fiquei sem chance Na hora que você ficou me duvidando o sentimento Que eu tava aí bem O seu coração Agora eu já tenho fido saudade de tentar de novo A nossa vida tá em jogo Eu te falei Na hora que você vem me dizer que você tá de volta Me bate na porta Já rependi Saiba que eu Não vivo sem seu toque, sem o teu sorriso E me doeu Eu tive que me deixar pra ver se foi preciso Saiba que não Eu nunca duvido que você me amasse Eu esperei Música Na hora que você deixou de lado aquele meu abraço E a relação foi pro espaço Fiquei sem chão Na hora que você ficou em dúvida do sentimento Eu tava em dentro do seu coração Agora eu já te pinto saudade que eu tento de novo E a nossa vida tá em jogo Eu te falei E a hora que você vem me dizer que você tá de volta Me bater na porta E se arrepender Saiba que eu Com que você sou top, tenho teu sorriso E me doeu Eu tinha medo de deixar pra você foi impreciso Saiba que não Eu nunca devidei que você me amasse Eu esperei O escarope do forró E eu Volta pra dizer Não dá pra dizer que me ama Não dá pra viver Grava mais um Tiago Distorções, medos e juras Pesadelos e agruras Desafios que minha vida A me foi E perdendo a minha mente E perdendo a incerteza O seu amor Quem é que vai me amar Quem é que vai me amar Naquelas noventes Eu vou ver naquilo tudo Que era meu Perdi a graça Quem é que vai me amar Quem é que vai me amar Quem é que vai trazer de volta O meu sorriso O doce daqueles Perdeiros que era meu Que você me prometeu Distorções, medos e juras Pesadelos e agruras Desafios que a vida me impõe E perdendo a incerteza Consumindo a minha mente A plenitude que existia Entre nós dois O corpo era do peito atrás Da madeira fez fumar Feito o fogo destruindo o capim Me disse adeus E nunca mais Olhou pra trás Evaporou O seu amor Dentro de mim E quem é que vai me amar Naquelas noventes Eu vou ver naquilo tudo Que era meu Perdi a graça Quem é que vai trazer de volta o meu Beijos que era meu Bora gravar Quem é que vai me amar Naquelas noventes Eu vou ver naquilo tudo Que era meu Perdi a graça E quem é que vai trazer de volta o meu sorriso O doce daqueles Perdeiros que era meu Que você me prometeu Uh Uh Música 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 Bora gravar mais um apaixonado de água Música 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 Quantas vezes tentei Já caí e levantei É você Que me mantém Que não Preciso gritar Você vem me salvar Você Sente quando Eu vou chorar Música 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 Escuta, se chegou a hora de colher e que plantou Você mesmo que regrou, não fui eu, não fui eu Eu sei o que dirá, vai me culpar por o mesmo ser Se alguém me perguntar, irei dizer que não fui eu, não fui eu Escuta, para de agir, feito criança Escuta, se entende dizer, mas foi você que procurou E quem abriu o coração, não fui eu Ei, escuta, tudo nessa vida tem seu preço Escuta, se chegou a hora de colher e que plantou Você mesmo que regrou, não fui eu, não fui eu Eu sei o que dirá, vai me culpar por o mesmo ser Se alguém me perguntar, irei dizer que não fui eu Não fui eu Não fui eu que desistiu dos nossos sonhos Não fui eu que destruiu nossas esperanças Não fui eu que fiz meus olhos, mergulhados por mentiras Não fui eu, não fui eu, não fui eu Eu sei o que dirá, vai me culpar por o mesmo ser Se alguém me perguntar, irei dizer que não fui eu Eu sei o que dirá, vai me culpar por o mesmo ser Se alguém me perguntar, irei dizer que não fui eu Não fui eu, não fui eu Isso cai na vida, vai me culpar por o mesmo ser O bom modo Bora balançar Grava mais um, Thiago Outra noite fracassada, sem você do lado Vou saindo da boate, todo incomodado Tá na cara que eu não te esqueci Canta ainda um casal se beijando na rua Até parecendo aos dois, senti saudade sua Quase não reconheci-me Até assustei E o copo me deixei Cair da minha mão Era você Pegando o outro sem parar Por isso eu liguei Melhor esquecer A última mensagem que acabei de enviar Melhor descontro terá Esquece Toda essa besteira que eu te falei Não tá mais aqui que o trouxa que escreveu A culpa é da bebida Foi só recaída, pelo amor de Deus Esquece Percebi que tá bem melhor do que eu Eu te vejo que te olhei Mas que nunca me deu Continuindo e cê tá fazendo Cê vai beijando e eu só bebendo Música Música Escaro Outra noite fracassada sem você do lado Vou saindo da boate todo incomodado Ah, na cara que eu não te esqueci A saída o cara faz te beijando na rua A tempara só nós dois senti saudade sua Quase não reconheci A terra assustei E o copo deixei Caí da minha mão Era você beijando o outro sem parar Por isso eu liguei Melhor esquecer a última mensagem Que acabei de desenhar Melhor desconsiderar Escaro Toda essa besteira que eu te falei Não tá mais aqui o trouxa que escreveu Na culpa é da bebida Foi só ter caído Pelo amor de Deus Escaro Bora Escaro E o copo e do corró Bora Escute essa canção Que acabei de fazer Não vou falar de você Não vou falar de garçom Nem falar de traição Quero falar de você Música A tua boca me fascina Música Lábios com sabor de mel Música E na hora do prazer Você sabe me envolver Você sabe me envolver Você me faz Me sente no céu Música Hoje o dia que está lindo o amor A noite passada Meu sonho é com você Música Foi um sonho De agonia E vou ter partido E eu sem você Música E então Aguardei com medo Fiz desta canção Fim para o pedido Música Você Meu sonho bom Menina Caça comigo E aí Que quer caça comigo? E aí Que quer caça comigo? Música Música Que casa comigo? Música Que quer caça comigo? Música Escute esta canção Música Que acabei de fazer Música Eu não vou falar de garçom Nem falar de traição Quero falar de você Música Música A tua boca me fascina Música Música Lábios com sabor de mel Música E na hora do prazer Você sabe Me envolver Você me faz Sentir no céu Música Hoje o dia Está lindo amor A noite passada E eu sonhei com você Música Música Foi um sonho De agonia Eu vi você partido E eu sem você Música E então Acordei com medo E fiz esta canção Para o pedido Música Você Meu sonho bom Música 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 E aí, e quem casa é comigo? E casa é comigo E quem casa é comigo Bora balançar! E na hora do prazer, você vai ter que responder Se é eu, se é ele, amor E aí, e aí, e aí, e quem casa é comigo? Bora balançar! E aí, e quem... E aí, e quem casa é comigo? E casa é comigo E quem casa é comigo? E quem casa é comigo? Bora balançar! O amor, o amor, o amor Me dá, me dá, me dá, me dá Grava mais um, Tiago! 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 Grava mais um, Tiago!